Você quer ganhar essa coroa? Então só se liga nisso. E o segredo está aqui, pessoal. O mapa da Nike Land voltou com tudo. 29 mil likes. O meu like já está até garantido, porque eu já peguei bastante item gratuito nesse mapa. E tem mais item para a gente estar pegando. Vamos entrar nele aqui agora, pessoal, para a gente pegar esses itens aí. Eu estou falando alguma coisa para vocês também. Rapaziada, estamos aqui no mapa da Nike Land. Olha só isso, velho. Estou batendo bola já aqui na quadra. A quadra é muito bonita, né? Eu estou aqui com a roupa da Nike, a camisa da Nike, e a bermuda da Nike e um tênis da Nike aqui, como vocês podem ver, né, rapaziada? Porém, essa camisa aqui eu não consigo usar em outros mapas. Só no mapa da Nike que eu acabei comprando aqui no mapa, beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer? Assim que vocês entrarem nesse mapa, pessoal, o mapa da Nike Land, você vai falar com essa lenda do basquete aqui, que é o Lebron James. Essa skin aqui, olha só, velho. Eu queria pegar de graça tudo isso aqui para mim, mas infelizmente eu acho que não vai dar não. Mas beleza. Depois que você falar com ele, beleza? Ele vai falar com você. Você vai ter que fazer 5 cestas, tá vendo aqui, ó? 0 barra 5. Você tem que fazer isso aqui, tá, rapaziada? Senão vai dar ruim para vocês. Então não tem segredo nenhum. O ideal é você tentar fazer cesta de 3, que é onde está esse negocinho verde aqui, tá vendo? Se ficar no amarelo aqui, vocês vão ganhar menos pontos, né? Então beleza. Então vamos lá. É só você apertar aqui, galera. Segura. Espera a barrinha vir e você solta bem na hora certa, ó. Soltei. Beleza. Não fiz a de 3, mas fiz a de 2, né? Tudo bem. Então vem aqui de novo, segura. Vamos esperar. Agora. Agora acertei. Toma. Vocês viram? Que pulo foi esse, velho? Você é louco. Vamos fazer mais aqui. Espera aí. Se você é bom de cesta, velho, ó. Mais uma de 3. Beleza. Vamos ver aqui. A gente tem que completar tudo, velho. O objetivo... Ai, errei agora. Beleza. Errei não, né? Errei. Errei. Acabei errando. Vamos lá. Calma. Agora foi. Agora foi. Foi. Beleza. Falta só mais uma cesta, rapaziada. E vai ser de 3 pra ficar naquele estilo. Beleza, rapaziada. Depois de vocês completarem aí as 3 cestas, é só você vir... Opa, pera aí. Que agora apareceu uma cutscene aqui, ó. Eita, ele voou, mano. Que que é isso? O Label James voou, cara. Rapaziada, depois de você terminar as 3 cestas, velho, você vai vir nessa parte dessa quadra aqui. Você vai ser teletransportado pra cá, tá bom? Você vem aqui em teleportar, rapaziada. Aí você vai vir nesse do meio aqui, rosa, beleza? Aí você clica aqui. Automaticamente você já vai vir pra quadra que você precisa pra tá ganhando aí os pontos pra gente tá levando aí os itens gratuitos, tá bom, pessoal? Porém, é só um item que a gente vai ganhar, infelizmente, rapaziada. Que é esse item aqui da coroa, que é do começo do vídeo, que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem ganhar essa coroa, basta você vir no dia 18 do 2 de 2022, tá, galera? Vai ficar até o dia 20. Até dia 20 de fevereiro. Então, é muito importante, galera, vocês completar a parte de cima, tá bom? Essa parte de cima aqui. Peraí que eu errei aqui. Compensa. Aqui, ó. A parte de cima, tá vendo? Tá no dia 14 do 2 e dia 20 do 2. A gente tem que completar isso aqui tudo e pegar tudo isso aqui agora. Pegue agora, tá bom? Que se você deixar pra depois, pode ser que você não consiga pegar seu item. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas cestas aqui. A gente só precisa pegar a bola de basquete, né? Estamos com a bola de basquete aqui, rapaziada. Agora é só a gente fazer a nossa cesta aí, beleza? Vai fazendo a cestinha. E eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Eu vou estar pulando o vídeo logo, logo, galera. Senão vai ficar muito longo. Vai ficar meio chato. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a cesta que eu tô fazendo. Só de três, hein? Eu tô bom, hein? Tô bom, hein? Mais uma. Toma. De três. Beleza? Mais uma de três. Esse mapa é um pouco pesado, tá, rapaziada? Então, se você tiver um PC mais ou menos aí, vai dar ruim, beleza? Já tô falando a verdade aí pra vocês. Se você tiver no celular, também vai dar aquela travada que eu testei num celular bem básico aqui. Eu tenho dois celulares, né? Eu tenho um celular básico e um celular bom. No celular bom, rodou liso, de boa, né? Porque o celular é bom. Mas no celular ruim, ele acabou travando, rapaziada. Então, eu já tô deixando aqui bem claro pra vocês aí que talvez quem tiver um celularzinho ruimzinho aí, ou um computador também ruim, vai sofrer um pouco no mapa, beleza? Mas vamos lá. Vamos. Mais uma cesta. Eu acho que eu errei essa aqui, hein? Acertei de dois. Deixa eu só ver se tá aumentando aqui a recompensa, rapaziada, ó. E agora não aumentou nada aqui. Eu não sei se é bug, beleza? Se não aumentar a barrinha, rapaziada, é porque tá lagado, beleza? Porque tá bugado, tá zoado. Aí pode ser que aconteça isso. Então, vamos fazer aqui os pontos. Beleza, mais uma de três. Vou fechar. Opa, olha só. Passamos de leve aqui. Vamos pegar a bola de basquete. Aí, rapaziada, é o seguinte. Vocês têm um minuto e quinze pra tá pontuando. Então, fiquem esperto com isso, beleza? Pode ver que tem um reloginho aqui, ó. Tá um minuto e nove, um minuto e oito agora. Vamos tentar pegar tudo aqui. Vamos ver. Vamos fazer a cesta. Opa, o ideal é fazer de três, rapaziada. O ideal é fazer de três, porque aí você consegue pontuar mais rápido, né? Então, vamos tentar fazer todas de três aqui. Ó, mais uma de três. Nossa, o bonequinho é muito feio pulando, velho. Nem pro Roblox fazer uma animação mais bonitinha, velho. Beleza, de dois agora. Acabei errando. Mas o ideal é você fazer de três, tá, rapaziada? De três. Nossa, tô muito ruim, velho. O que tá acontecendo comigo? Vamos lá. Agora vai ser de três, hein? Boa! Consegui. Deixa eu só ver como que tá a recompensa aqui, galera. Ó, tá enchendo aqui, tá vendo a barrinha? A gente tem que ficar enchendo a barrinha aí pra depois a gente pegar nossas recompensas do dia. Boa! Beleza! Eu tô... Eu recomendo vocês, galera, fazerem isso, beleza? Pra liberar tudo. Aí, galera, pontuamos mais uma. Olha isso, mano. Eu tô voando aqui, velho. Que loucura, mano. Eu fiz uma cesta de três e olha como que eu fiquei. Eu vou ficar aqui, velho. Até voltar o tempo. Assim que voltar o tempo, a gente continua. Vamos ver. Vai começar, hein, rapaziada? Vai começar. Olha só, mano. Que loucura, velho. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazendo os pontos aqui. De três. Toma. Galera, quem quiser pegar esses itens aqui, beleza? Que tá comigo aqui, ó. Eu fiz um vídeo, beleza? Vou deixar um cardzinho aí pra vocês. Se vocês quiserem assistir, vocês podem estar ganhando esses itens gratuitos, tá bom? Tanto com a melancia e tanto com esse tigrinho aqui, tá bom? Vamos lá. Mais um de três. Opa! Um estilo agora, hein? Vamos fazer mais um, mais um. Bora, bora, bora. Boa! Mais uma de três. Deixa eu só ver como que tá aqui a recompensa, galera. Porque às vezes eu tô me matando à toa aqui. Beleza. Se não encher a barrinha, galera, é porque o mapa tá bugado, tá bom? Eu vi pessoas reclamando aí que o mapa tá bem bugado. E acabou não pegando aí... Não não pegando, né? Acabou zoando aí, não enchendo a barrinha, né? E pessoal, só pra falar pra vocês também, tá? Esses itens de cima aqui, galera, eu vou abrir aqui pra vocês verem. A recompensa, eu não falei pra vocês, né? Esses itens aqui de cima, rapaziada, eles só são pro mapa, tá bom? Infelizmente. Esses aqui de baixo também, menos a coroa. A coroa é o único item que a gente vai ganhar aí de graça pra poder usar em qualquer mapa do Roblox. Então, se você quiser a coroa, faça isso que eu tô fazendo agora, tá bom? Tenta fazer bastante cestas. Vai ganhando os pontos aí, beleza? Já ganhei um acessório, tá vendo? Ganhei uma recompensa, vou receber aqui, ó. Tá vendo? Aí, se você quiser ver, é só você vir aqui, ó. E já temos aqui a camisa. Deixa eu só fechar pra mostrar pra vocês. Olha aí, a camisa da Lakers, tá vendo? Ficou muito louco, né, rapaziada? Olha só que bonito. Ficou muito legal, velho. Tamo com a camisa da Lakers. Infelizmente, não dá pra usar em outros mapas, né? Só no mapa da Nike mesmo, né, pessoal? Então, e esse que é o Mun, né? Mas beleza, rapaziada. É só vocês fazerem isso, tá bom? Não tem segredo. Vão pontuando aí, vão fazendo pontuação, vamos ganhando. E assim que vocês completarem tudo isso aqui, galera, na recompensa, ó. Tá vendo? Tá enchendo a barrinha azul aqui, né? Eu vou tentar encher essa barrinha azul junto com vocês aqui. Vamos lá. Não importa não, galera. Fiquem comigo aí no vídeo e aí vocês vão fazendo junto comigo, beleza? Deixa eu só fazer só de três pra gente tentar fazer rápido, né? Vamos lá. Mais uma de três. Boa. Mais uma. Ó, comenta aqui, galera. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, se vocês estão conseguindo jogar o mapa, tá bom? Se vocês estão conseguindo fazer as cestinhas. Eita, menininha aqui, ó. Então vamos lá. Esse mapa até que é bonito, né, galera? Eu achei ele bem bonito. Não achei o mapa zoado. Eu sempre gostei desse mapa da Nike, pra falar a verdade. Eu achei muito bacana mesmo, rapaziada. 16 segundos. 15 segundos. 14 segundos. Vamos logo. Mais uma de três. Será que dá pra fazer mais uma de três? Vou conseguir, vou conseguir. Ó. 7 segundos. Mais uma de... Ah, foi. 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 Consegui. Mais uma. Mais uma de três. Mais uma de três. Consegui. Boa. Beleza. Estamos ganhando aí a pontuação. Vamos ver como que tá a nossa barrinha de recompensa. Tá enchendo muito devagar, rapaziada. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Pra não ficar um vídeo tão chato, tá? É um vídeo mais informativo pra vocês, tá? Ficarem espertos. E ative o sininho. Se inscreva no canal. Porque eu vou tá trazendo pra vocês como pegar, tá bom? A coroa assim que sair. Então fiquem espertos. Tentem encher essas barrinhas todas aqui, que eu falei pra vocês. Que vocês vão tá ganhando todos esses itens agora. Porém, vocês só vão poder usar ele na Nike Land, né? Aí no dia 18, pessoal. Hoje é dia 15 que eu tô gravando esse vídeo. No dia 18, vocês vão poder encher essa outra barrinha e tá ganhando a coroa de graça. Tá bom? Então muito obrigado a todos que apareceram até aqui. Valeu. E fui. Fui.